Salve cachorro, esse é o Matheus e esse é o BelgasTV Galera, é o seguinte, hoje eu vou completar a missão mais dolorida do Clash Royale pra mim, velho Já tô até morrendo aqui do coração, não quero fazer Porque era pão duro, né? Fazer o que? Porque era pão duro? Pão duro, você também é pão duro, meu, você não doa carta rara que não está ligado Dou sim, corredor sempre Não dou, é, corredor, corredor sem full também dou Pra quem não sabe, veio na minha missão do Clash Royale uma missão de... É, uma missão, veio uma missão, obviamente Doar 4 cartas raras Eu não dou carta rara porque... Tá ligado, né? Eu quero ter minha carta rara full e eu acabo não doando Não, você não doa nada que você não tem full Larga de ser porqueira Como eu acabo doando Como você já tem full, é por isso, é muito fácil ter full Se você vai lá, doa o barril de esqueleto Então larga de ser porqueira, meu, você não doa nada que você não tem full Só comum, né? Como eu dou, como eu dou, eu sou... Esqueleto gigante também eu dou Ah, esqueleto gigante, show, show Também dou, não dou não É mentira, meu Deus É mentira Vamos lá, galera, falta uma carta pra doar Aí, ó, já doei aqui, ó Doe 4 cartas raras, meu Doeu no coração aqui, mas tá doado Já vamos recolher a recompensa aqui Moleque doou gigante Não, doou um corredor ainda Doou 3 ainda Doou 3 gigante Porqueira E um corredor aqui, ó Coletar recompensa E já era Vai vir o baú, o baú mágico não Vai vir o baú, como é que é, de ouro Mágico que tá ganhando demais também, né? Ah, já tá ganhando demais Ah, eu vi o mágico ontem que é outro agora também Mas, galera, não fui pão duro a vida toda Em 2016, eu doava todas as cartas que apareciam lá Eu peguei e doava, doava tudo, rara Aí eu cheguei no nível 12 E fui ver as cartas raras Tava tipo, carta rara nível 8, zerada Sem nenhuma carta pra roubar ainda Eu vi e falei Não, é 9, não é? Não, era 8 ainda Era 8? Era 8 Eu vi e falei Nossa, alguma coisa tem de errado na minha conta Como assim? Eu sou nível 12 e tenho rara nível 8 ainda Aí eu parei de doar e não dou mais nada Não dou mais nada Ou é 8 ou 80 Esse dogitão aí, curupira Desculpa aí, ratão Mas em 2016 eu doava muito Olha meu perfil aqui, ó Eu tenho 40k de doação 42k Porque eu doava bastante Aí eu vi que eu tava me prejudicando muito Aí eu parei de doar tudo Mas é isso aí então, galera Já se inscreve no canal aí embaixo Botão vermelho Não perde tempo Já deixa o like pra ajudar a gente E lembrando que tem vídeo novo no canal Todo dia Ao meio dia Então é só passar no canal Todo dia, meio dia Porque o YouTube não tá enviando Tenta notificação assim mais Então pode passar meio dia Que tem uns 3 meses já Que tá tendo todo dia, meio dia Não tá falhando Então pode ter certeza Que sem entrar meio dia no canal Vai ter vídeo novo Não atrasa 1 minuto, né Renan? Não atrasa É meio dia em ponto Porque fica programado o bagulho Então pode passar no canal meio dia Já deixar o like Já mandar aquele comentário marotão mesmo E se inscrever Se você conhecer o canal agora E também pode chamar os amigos É isso aí Manda no grupo do Zap No grupo da vizinha Não, da vizinha não Vai que a tua vizinha seja bacana, né? A nossa não é Mas vai que a tua seja Vai lá, vamos jogar agora um de grande desafio Grande desafio Olha meu fantasma Minha como tá bacana 4 fantasma que eu já tirei Deck de golem, topper E vamos no grande desafio mesmo Porque eu não tenho nível de carta pro normal, né? Tá ligado Vamos lá, galera Abrir o grande desafio aqui já E vamos jogar uma partidinha aqui Com o deck de golem Aquele lá que a galera curte Sem coletor, né? Aquele que a galera curte Porque coletor tá meio fraco Nesse meta Esse meta já vai ser nerfada Provavelmente Então aproveita aí Essa cabaninha aí E fantasminha também, né? É, fantasminha vai ser Tudo nerfado já É, solta a cabaninha aí mesmo Vai espertão Uma mosqueteira aí já catuca Se eu não soltar aqui Uma máquina já catuca Não puxa o coletor Se a máquina já catuca De qualquer lado Isso aí Quer dar de pro player Que não sabe como funciona Não sabe Você que não sabe Tá com a cabaninha aí Que não vale a pena Claro que vale É que puxa as coisas Se eu puxar um atrás O corredor não puxa Eu tô achando que é isso Os próprios jogam tudo aí mesmo Vai Joga mesmo Você que tá sempre trouxa Tudo aí mesmo Quer falar que não sabe Vamos puxar aqui E tem que matar Essa porcaria de horda aqui Senão vai dar ruim pra mim Eita, o cara gasta a bola de fogo ali Vai, mata o servo Aê, de boa, de boa O goblin vai matar ali Junto com o nosso mega servo Já era E não vai chegar E ele gastou muito Um hit aí Agora já pode vir com o golem Vai doguinho Ele gastou muito o elixir Então o golem vale a pena Agora pra gente O golem aí Segue a dica aí Vai com o golem Nossa, que dica Soltar o golem aqui Vamos contar a vantagem Que a gente tá tendo Muito bem com a dica Três, a gente tá de vantagem Três, quatro Quatro de vantagem O cara espertaço ainda O cara Esse dodói Tá muito mansinho mesmo Vai lá e tá com o mineiro ainda Achando que o motos Vai desesperar E tá com alguma coisa Pra ficar na frente do golem Do mesmo lado O cara atacou Se fosse do outro Bem espertão mesmo Nenhum lado vale a pena Na verdade Não, na verdade Não sei o que vale a pena Não sei o deck do cara também O cara já vacilou Vamos ver o que o cara vai tacar aqui Aí ó Tacou as paradinhas O deck dele Já podia tacar um zapinho Agora vai com o veneno já Vai limpar tudo Estilo faxina mesmo Faxina monstro de domingo O cara atacou uma bola de fogo Pra quem já vai perder a torre O doguinho Vamos deixar de ser mansinho Né meu Também matou Só na primeira do grande desafio É só noob mesmo Geralmente É difícil ter um cara bom É difícil ter um cara bom Não, na verdade Vamos admitir doguinho É difícil Quem joga grande desafio é bom já Não, mas é difícil ter um cara bom Todas as primeiras partidas Até a quinta, sexta É só o cara sem braço mesmo Eu já perdi um monte na primeira Aí ó Agora o doguinho faz o que? Taca onde o negócio? No lado certo É porque eu sei que ele não tem corredor No lado certo Eu sei que ele não tem corredor Se ele tiver corredor É que não vale a pena É, com certeza Isso aí Isso aí, galera Falou o cara que só perde Isso aí, galera Isso aí Eu já vi o cara não tem corredor Eu soltar ali pra quê? Aí, o cara veio com o colbinho dele Vai, segura aí o colbinho no menino Nossa, que zap torto Vai Se você é pet torto Só sabe se você é pet torto Agora foi torto mesmo Tenho que admitir Sou tijolinho Tem que Tijolinho Sou tijolinho Que porcaria é essa, Ratão? É uma piada que eu ouvi muito show Sou tijolinho Zap torto Sou tijolinho Drogadaço Tô entendendo é nada Tô entendendo é nada A galera vai entender A galera vai entender O maluco tá cheirando um pó Não é possível, meu Já vai logo aí, dog Pra finalizar, pra eu jogar aí Vai Três coroas Acho que o cara não vai segurar, não Não vai Eita, o cara tá O cara tá querendo persistir aqui Na jogatina dele Já era, já era Ah, não vai ter como Não vai ter como Já finalizou o dodó aí Vai aí, ó Finalizou Deixa eu jogar aí O dó dele Isso Dodó, deu a dó do dodó É, com certeza Dó do dodó Vamos aqui pra nossa próxima partida Aqui contra o Navas Do Crazy Clasher O cara até mandou uma boa sorte Ô, louco Que cara amigável, hein Meu amigo Super amigo Quer andar com você no recreio, Renan Quer andar comigo no recreio Do lanchinho Do lanchinho Recreio do lanchinho É, ué Eu não falo recreio Eu falo lanche, meu Mas é recreio do lanchinho É nova pra mim Comenta aí, galera Se você tinha Eita, comecei com a cabana Aqui no estilo Erradão mesmo No estilo do menininho aqui Amador Mas beleza, vai Do menininho amador Menininho amador O menininho amador Que tem aqui é você Já puniu aqui É, desculpa aí pro player Vamos começar aqui, ó Beleza, já deu ruim Pra mim eu tacar o golem aqui Porque talvez o cara tenha Caçado mais elixir que eu Eu estou contando com isso Mas o cara tem a cabaninha dele Só que nós já Destrói ela com o meninão Se eu tiver elixir pra isso Vamos ver o que o cara vai fazer Ó, eu tacei o meu golem aí, ó Tacou só agora o dele Só que ele tem a cabana Então não sei o que vai acontecer nisso aqui O deck é igual E é isso aí Vamos que vamos aqui Soltar nossos bagulhos Atrás do golem aqui E ver quem prevalece, né Quem consegue ter mais sorte aqui Porque agora é sorte, velho É só soltar os bagulhos Não tem nem o que fazer, ó Não, sorte não Depende do veneno que você tacar O cara tá soltando É, só que o bagulho Se os dois tem uma noção Decente de jogo Quem tiver Aí, ó O cara tacou errado o veneno ali Eu acho, hein Porque não pegou minha maquininha aqui Que vai dar uns catuque monster Aqui, ó Boa, boa Não explodiu na toa Eu vou, já era Meu golemzinho tá batendo O fantasma do cara vai matar o meu Vamos ver, vamos ver, vamos ver Vai, máquina Ajuda o fantasma Boa, boa, vai Fica disso Atirou, atirou Beleza, minha maquina vai acabar morrendo pra dele E eu vou tomar um hit Porque aqui é tudo calculado já, meu Vamos agora tacar Nossa cabaninha aqui Pra levar a galera pro bonde Tá ligado Eita, deu um hit ainda Acho que a vantagem de ele tira é tua, hein, Renan Se pá, ó O cara demorou mais pra tacar a cabana dele Só que meu goblizinho foi pro lado Gastou veneno também Gastou veneno Nossa, isso é chato Que meu goblizinho vai pro lado Ele morre pra torre, velho Só que aí o meu outro bem pá Então foi na mesma Não, ficou empatado Ficou empatadinho A cabana sempre empata O goblizinho aqui do doguinho Contar a vantagem Vamos lá Contar a vantagem de ele tira Vamos lá Já foi com um Vamos lá, mais um, mais um Dois Isso é louco, vantagem Vai, três Eita, meu despertador ali Quase três Dois e meio Dois e meio do doguinho Vamos soltar agora já Acho que não foi uma boa Esse golem avançado dele É, não sei se foi tão bom assim não, hein Vamos tacar nosso mega servo aqui Pra já deixar o fantasma real do cara ativo Meu mega servo já catucar O cara não gastou veneno Porque ele tá tentando segurar meu golem Nossa, o mega servo dele não pegou o teu mega servo Já era, já era, doguinho O cara deu mal agora pro cara Gastou veneno muito tarde, meu parceiro Agora o que vai acontecer? O golem explodiu Não foi na torre Mas tem um contra-ataque vindo E eu já venho com o meu veneno aqui, ó Pra levar a máquina dele, vai Boa, já levou Já leva a bruxa sombrança de taque Já, ô louco, parceiro Aí não, aí tá muito mansinho, hein, meu Aí tá mansinho demais Boa A máquina já morreu já Já era, já era Não tem como pro cara Não tem como Só vou dar veneno Suave na nave A galera curtiu o suave na nave Então vou manter aqui o suave na nave Na moral, parece aquela gíria do tio do Natal, tá ligado? A galera curtiu A galera subiram até uma hashtag Hashtag eu sou o suave na nave, meu Que hashtag é essa? Tá com vários likes ainda ali, ó Boa, boa Vai, ixi Não vai levar a torre ainda não Mas o menino já se prejudicou demais Não vai ter como Um veneninho já leva Boa ali, ó Um veneninho É, porque o zap não leva Bruxinha sombria aqui Sombrinha, né Pro verão, tá ligado? Sombria Que tipo de pessoa O cara tá entregou já O cara tá entregou Quem usa esse tipo de roupa no verão? Preta Os góticos, ué Os góticos Os góticos Vamos ver cada uma Que nós ouvem esse canal Só no Belgas TV Vamos lá, galera Show a última partida aqui do vídeo Contra o Joker De um clã chinês aqui Já deu pra ver que o cara é China Já deu pra ver que o cara é China Não, o cara tá com um bagulho chinês E o cara é... Não sei É brasileiro Vai que ele entrou em um clã for fun Lá pra testar Ah, for fun, entendi E aí, tem um cara Vem com o corredor aqui Corredor Tá com a cabana já, meu Pra brotar na base A cabana custa 5, meu Custa 5, mas não leva a cabana Aqui ele deu um hit só E a gente vai ter um contra-ataque Tá valendo Vai ter um contra-ataque show mesmo, hein Eita, o cara gastou ali Contra-ataque como do show Tá ligado? Do dovinho Tá, o cara gastou lá o mega cavaleiro dele Então a gente vai ter que... Vamos ver Vai ter que tacar mais coisa aí Sarra, não vai sarra aqui não Vamos ver, vamos ver Acho que sarra, hein Acho que sarra, hein Aí, ó Eita, morreu ainda Não, agora vai sarra Agora não vai ter como Vai, vai, vai Só com as mãos Só com as mãos Se fosse... Não! Se fosse um hit Vai, gasta logo Nossa, muito mansinho Ele teve que gastar a bruxa sombria Pelo menos a gente sabe o deck dele já Nossa, e o Dragão Infernal Vai levar a bruxa sombria Eu podia ter soltado um pouco mais atrás Pra vir o morceguinho Ele ia tocar no morcego, né Se ele já caçasse atrás Ele não ia atacar em morcego nenhum Ia chegar na minha torre Ia levar a torre Ia nada, dog Ia nada Não vem querer pagar Você não tá sabendo da malícia do game Dá um de proc, não Tem que tacar cabana agora Tem que tacar cabana na malícia do game Ah, agora deu bom A cabana, os goblenzinhos Vai matar o golem de gelo dele Vai puxar o corredor ainda O golem de gelo Até que gastou um veneno Caraca, agora já pode vir de golem Já dá pra ir de golem suave Ele gastou um telechira Já pode ir de golem Porque o cara gastou Gastou 6 telechiras Já o Matos gastou 5 Mas tem a cabaninha ainda Pra dar um catuque O cara vai ter que defender E o golem ainda Tem que defender tudo, doguinho Não vai dar conta Já era esperado Vamos tacar um zap aqui Menino sabe jogar, né Ele gastou 6 telechiras A gente gastou 2 só Então tá de boa Porque daqui de golem é assim, né, doguinho Você não pode gastar tudo na defesa Porque senão não tem o que vai atrás do golem Agora é só lançar o compinho atrás do golem Sem pensar muito Se você tentar tacar o golem Sem suporte pra ele Não é a mesma coisa Tacar um golem em vão Então tem que ter o suporte pra ele Aí o dragão infernal do cara Já ia levar o golem Nem ia chegar na torre Aí você tem que abdicar um pouco da defesa Pra forçar o ataque Não tem zap Mas tudo bem A gente tem muita tropa atrás aqui, ó Eita, o cara zapou aqui Pra trocar o agro Ah, senão levar o infernalzinho, né, meu? Nossa, voltou pro dragão infernal Oxi, o que que aconteceu? Você é louco? A máquina é inteligente? Você é louco? A inteligência artificial da máquina? Na verdade, todas as tropas Tem inteligência artificial, né? Eu sei que todas tem Mas você entendeu, né? Uma inteligência de verdade, ó Ah, era uma piada? É, nossa Vamos lá, que bem esperto Ah, muito engraçado É Não vou falar nada, Loguinho Não vou falar nada Das suas piadas aí, ó Eita, o cara veio com veneno aqui O cara tá vacilando no veneno, velho Tá vacilando Tem que forçar quando eu tacar a minha máquina Eita, o cara veio do outro lado Agora o cara veio como? Agora o cara veio como? Não vou tacar mais nada Só o bruxinho aqui E se ele der, deu Levou, 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 meu Assim que funciona É, vai levar, na verdade Não, não vai levar, não Não vai levar, não Porque tem o Goblinho ali Vai chegar nem perto Agora a gente vai vir com o contra-ataque monstro aqui de Golem E não vai ter pra ninguém Eita, zapinho, zapinho Agora é o zap, ó Zapinho Pô, metade da vida do Golem intacta ainda Já era Da metade pro final da vida do Golem é assim, só É só assim, tá ligado, né? É, tem que estragar o dedo, mas não consegui Caraca, o maluco tá bem Não consegue nem estralar o dedo Não sei, ué, não sei É uma falha na minha educação Nossa, agora ele faz parte da educação Aprender e estralar o dedo Já era, acho que faz, ué Acho que ele vai tomar três O morceguinho bate muito Quando a bruxa sobrinha bota E vamos embora Toma um monte de calor, ué Isso é louco Tô com muito calor aqui, na moral Então é isso aí, galera Já deixa o like Se inscreve no canal O que você tá fazendo aí, meu? A dancinha Tá, vê o vídeo aqui na dancinha do Renan Tchau